Como é que eu vou pagar as contas do mês que vem? Vou jogar pra janeiro Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente Que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixa assim Sei E vou passar o mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar De enlouquecer Eu posso te dizer Adeus O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Ou vai me esquecer E vai se seu amor Se seu amor acabou Música E vou progarrar Não me dá Entender Ele diz Que esta a hora Desse jogo Se agarrar Se é pra ficar Assim prefiro A terminar, mesmo te amando posso te dizer adeus Adeus Adeus